Tem horas que o desespero Tem horas que a morte rodeia Pra ver o nosso fim chegar É nessas horas que Deus lá do céu Vem pra nos ajudar Foge todo inimigo diante do Senhor Foge a morte, não é pra ficar O dono da vida já chegou Então corra o seu encontro Vou parar os braços seus Pra vencer todo o mal Me agarro com meu Deus E quando está perto posso descansar Ele me protege, nada vou temer Se tem porta fechada vai ter que se abrir E não existe nada que possa impedir Se acalma ouvindo a pau Ao escutar sua voz Se existe maldição Ele transforma em bem Eita Deus bom Com esse Deus não há ninguém Foge todo inimigo diante do Senhor Foge a morte, não é pra ficar O dono da vida já chegou Então corra o seu encontro Vou parar os braços seus Pra vencer todo o mal Me agarro com meu Deus E quando está perto do Senhor E quando está perto posso descansar Ele me protege, nada vou temer Se tem porta fechada vai ter que se abrir E não existe nada que possa impedir E não existe nada que possa impedir Se acalma ouvindo a pau Se acalma ouvindo a sua voz Ou escutar sua voz Se existe maldição Ele transforma em bem Eita Deus bom Com esse Deus bom Com esse Deus não há ninguém Eita Deus bom Com esse Deus não há ninguém Eita Deus bom Se acalma ouvindo a sua voz Sê de Deus bom